E aí, voltamos aqui com mais um vídeo do Dark Souls para iniciantes, trazendo nesse vídeo como aplicar pontos de upgrade para montar a sua build. Nesse caso aqui comecei com o Paralmancer, e as magias dessa classe não precisam de nenhum parâmetro, basta que você tenha a luva, que no caso você já começa com ela nessa classe, faça a ascensão da luva para causar mais dano, e compre as magias com os NPCs, alguns deles até dão magias aí para você. Eu acho que é uma vantagem, porque no caso você começa com outra classe, um mago ou clérigo, se você compra a magia, você precisa aplicar o ponto em fé ou inteligência, que não é o caso da classe Paralmancer, para início, você vai dar um upgrade aqui, na vitalidade, vai aumentar o seu Life Attunement, você aumenta a quantidade de slots, de magia que você pode equipar, Endurance, vai influenciar na sua estamina, ela vai se recuperar mais rápido, aumenta um pouco também o dela, e o seu Equip Load vai aumentar, força para algumas armas, que você precisa ter mais força, destreza, destreza, para algumas armas que pedem destreza, e vai influenciar na rapidez, que você solta a magia de Paralmancer, resistência, não tem muito o que dizer, resistência mesmo, e aquela questão, inteligência e fé, só se você tiver a classe mago ou clérigo. Nas outras classes, pelo menos no primeiro new game, eu não vejo necessidade de você aplicar ponto ali. Tá, tendo feito essa primeira parte da build do seu personagem, melhorou um pouco o seu Life, a sua resistência, enfim, você pode fazer uma build voltada para alguma arma em específico. Como assim? Eu vou abrir o inventário aqui e mostrar algumas coisas para você. Você clica na arma e aperta quadrado e ela vai mostrar C, D, se estiver mostrando a letra A, o B, o A seria melhor para cada parâmetro, e o D e a E é o pior, mais ou menos assim, na escala. Aí você pode aplicar os seus pontos nessa escala. Um exemplo, essa arma aqui, ela tem a letra A em destreza. Daí eu vou aplicar ponto em destreza para aumentar o dano dela. Vamos ver aqui quanto que ela está atirando. 263, com um golpe com as duas mãos, que causa mais dano, apertando o triângulo. Eu tenho 33 de destreza, ela é A. Beleza. Esse aí é um personagem que eu tenho. Esse outro já é um new game mais 2, se eu não me engano. Já tem 75 destreza. Vamos ver quanto que está atirando de dano agora. 324, está vendo? É isso que eu falo. Você pode montar tanto a build do personagem, como pode montar uma build direcionada para alguma arma em específico. A primeira vez que você passa aqui, tem um item, vocês coletam, daqui a pouco vou mostrar para que serve. Aí você está indo matar o Gágula, aqui em cima da igreja. Já matei a galera aqui, só que antes você vem para esse lado esquerdo aqui. Seguindo o reto, ali você iria para o chefão. Só que você vem por aqui. Dei uma adiantada aqui no vídeo, matei esse cara. E tem o Lautrec preso aqui em cima. Você vai usar a Master Key para salvar ele. Ele vai lá para Firelink. Algumas vezes você vai chegar e ele não vai estar aí. É beleza. Pronto, voltei para Firelink, depois de matar os Gágulas. E Lautrec já estava aqui. É aqui que você faz a ascensão. Você usa Firekeeper, fala com a Anastasia. Ela vai perguntar se quer fazer o Upgrade. Você responde que sim. E agora, derruba a Lautrec daí, velho. Mete o pé na cara dele. Derrubou. Dá a Quit Game. Quando você voltar, vai estar o Anel, Favor and Protection. E 5 Humanidades que ele deixa lá. Se você não fizer isso, ele vai matar a Anastasia. A fogueira de Firelink vai apagar. Você só vai poder reacender depois que você invadir ele em Amor Londo. Então é melhor matar ele aí. Você pega o Anel e 5 Humanidades com ele. O Anel vai dar mais um pouco do Equip Load, de Stamina. E a sua Barra de Life vai aumentar também um pouquinho. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Valeu aí, galera. Falou e até mais.